Chegou a hora dedicada às reclamações do povo, hein? Você imagina morar num lugar onde tem cobra e outros diversos animais peçonhentos? Pois essa é a realidade de alguns moradores do bairro São Simão em Varza Grande, hein? A comunidade de lá está esquecida pelo poder público. Pois bem, a repórter Anaiana Bricá foi conferir de perto a situação e mostra agora pra gente. Vem comigo aqui, Joãozinho. Meu Deus do céu, olha a situação. Balança aqui, ó, na tela do balanço. Olha, não parece, mas nós estamos no cruzamento de duas ruas, entre a rua Três Marias e a rua Maria Gomes de Azevedo, no bairro São Simão em Varza Grande. Aqui ao lado, ó, vocês podem até escutar barulho de sapo, tem uma verdadeira lagoa aqui, água suja. Desse outro lado, também água suja, barro. Agora que começou o período chuvoso, nos bairros que não tem asfalto, a situação é essa. Quem nos chamou hoje aqui foi a dona Fabiane, que mora no bairro há quase cinco anos e convive com esse problemão, né, dona Fabiane? É, aqui é complicado, né? Fora que aqui parece cobra, né, perigosa, né, parece se curir, né? Pra nós não é bom não. E quando aqui é pouca água, porque quando começa a chover mesmo assim, aqui enche de água, né? Fica complicado aqui pra ficar passando, né? Vou caminhar um pouquinho aqui pra vocês terem a noção de como é transitar por essa rua. Olha, o barro aqui é até difícil pra gente passar sem cair ou até mesmo sujar o pé. O Estevam é filho da dona Fabiane. Estevam, tem como brincar, andar de bicicleta numa rua como essa? Aqui não tem como brincar nesse esgoto aqui, não. Um brejo aqui parece cobra aí, parece um monte de coisa. Nem brinquei até vou brincar, como é que vou brincar aqui? Olha só, gente, aqui na verdade nem existe rua. O bairro aqui tá praticamente abandonado. De um lado mato, aí alguns moradores acabam jogando lixo. Do outro lado também muito mato. Tem o seu expedito aqui, que é o vizinho da dona Fabiane, que também veio pra falar com a gente. A gente tem que fazer um certo malabarismo pra passar por aqui pra conseguir chegar até o seu expedito. Seu expedito, o senhor que já mora aqui no bairro há mais tempo, é difícil conviver numa situação dessa? Agora a senhora vê aqui, carro ainda tá passando, mas daqui a uns dias o carro não vem aqui. Um passa aqui, vem até aqui e daqui volta. A senhora vê ali, tem uma rede d'água, vem até aqui pra nós. Não tem uma rede d'água aqui. Ela pode ter um posto aqui mais próximo, pode ter luz aqui pra dona aqui e não tem. E ela já foi não sei quantas vezes atrás, promete, promete, mas não vem. Eu quero que vocês mostram a distância que tem um posto, que tem um braço. E a conta tá apagada mais de três meses. A gente liga pra eles, pra eles virem trocar e eles não vêm trocar. A situação nossa aqui é situação de abandonada. Os moradores se sentem realmente abandonados. Aqui mais lixo, mato alto. O mato já passou da nossa altura aqui. Muito perigoso. Segundo os moradores, aparecem também alguns bichos peçonhentos que acabam entrando nas casas, correndo o risco de causar alguma doença pra quem mora aqui no bairro São Simão, em Varziagrande. As imagens são do Roberto Garcia, com apoio técnico de Moisés da Costa, Naiana Bricá, para o Balanço Geral. Bom, em nota, a assessoria de comunicação da Prefeitura de Varziagrande informou a nossa produção que as equipes da Secretaria de Viação e Obras, de Serviços Públicos e também Mobilidade Urbana e de Saúde farão levantamento aí das reclamações e reforçam que a limpeza da área privada é de responsabilidade dos proprietários.